Então, hi! Olá a todos e bem-vindos ao segundo vlog nesse 2020. Eu não estou muito apresentável neste momento, mas eu acabei de chegar. Débora, dormi 5 horas, acordei cedo, tive quase 2 horas no autocarro. Já tenho aqui um cafezinho com leite, são 11h40 da manhã, por chantilly e canela por cima. E está muito bom. Entretanto, cheguei a casa, tinha aqui duas encomendas, por isso vou abrir com vocês. Eu não quero pronunciar esta marca mal, mas acho que se chama Onesme, Onesme by SS, que é a marca da Sara Silva. Ela faz brincos à mão. Tem uma pinha, tem uma fucking pinha. Pinha com uma pinha e com um pauzinho de canela, que coisa fofa. Merry Christmas! Temos aqui um bocadinho da Sara. Querida Catarina, muito obrigada por fazeres esta parceria comigo. Para além dos brincos, gostaste, tens outra surpresa. Espero que gostes. Cada brinco é feito por mim, desde o design à produção. Quero também desejar-te um Feliz Natal. Obrigada, Sara S. P.S. Utiliza esta pinha para a tua árvore de Natal ou para algum presente. Desta forma, continuas a dar vida a este objeto. That's really cute! I will! Eu escolhi uns brincos verdes, porque eu estou obcecada por ver-te. Tipo, alguém que me ajude. Vêm assim, embrulhadinhos. E este papel fofinho. Não é papel. Isto não é papel. Um material assim, fofinho. Ai, não acredito! Não acredito! Eu escolhi... Eu tinha escolhido uns brincos verdes e ela me mandou-me três brincos verdes. That's so sweet! Olhem! Que querida! Eu não acredito que ela me mandou-me os três brincos verdes. É quando, tão obcecada por verde, que eu vi esta coleção de verdes que ela tinha feito e fiquei tipo... Puto, que cor é que eu escolho? E eu acho que escolhi os mais clarinhos. Eu não sei se a Sara vê os meus vídeos, mas se vê-se obrigada. Eu vou deixar o link da lojinha da Sara na descrição. Ela faz brinquinhos à mão. Também dá para vocês pedirem cores personalizadas. São muito bonitos. Parecem tipo folhinhas. Merry Christmas! E a próxima encomenda que temos aqui... Cheirá-las. Portanto, certeza absoluta que é da lojinha. Nem tem como me dar. Cheira mesmo bem. Eu fico tão feliz quando recebo coisas da lojinha. Uh! Temos uma prenda de Natal! É o nosso aniversário. Há 10 anos, o nosso melhor presente de Natal foi abrir em Portugal e queremos celebrar contigo. Boas festas! Já, faz 10 anos que a lojinha do Oeiras Park abriu em Portugal. E é a lojinha que eu costumo ir. Agora já tem uma no Colombo e também tem uma no Hambureiras. Eu já vou à lojinha do Oeiras para há uns 8 anos. Portanto, eles abriram e pouco tempo depois já lá estava a mini Catarina a pedir um sabonete de figs and leaves e a fazer hauls para o seu canal de Youtube. Portanto, eu já acompanho esta marca há muitos anos. Portanto, parabéns à lojinha. Recebemos aqui um presentinho Snow Fairy. As embalagens deles são sempre a coisa mais divertida e nada aborrecida. Sempre. Uh! I'm excited! Traz uma Snow Fairy Bath Balm. Um Snow Fairy Shower Gel. Nunca tive um gel de luz Snow Fairy. Espuma de banho Snow Fairy. E um condicionador de corpo Snow Fairy. Portanto, temos 4 porotinhos da gama Snow Fairy deles. I'm so excited! Obrigada, Alex, por gostar de mim e querer me enviar coisinhas. Eu também gosto muito deles. Eu tenho muita coisa para fazer hoje. Primeiro que tudo tenho de ir tomar um banho e arranjar-me. Caso desse, hein, né? Vamos abrir. O galerário de vento tem falta porque eu estava aqui a estar cá para abrir dia 7. E, entretanto, já é dia 9. Ai, acho que é uma lufa! Dia 7 temos uma lufa. Por acaso, devia substituir a que estou a usar. Agora, dia 8. O que é que temos aqui? Uma máscara. Que é 10. É uma máscara anti-rugas. E é daquelas chaquetas que trazem duas. Para dia 9. Mais um. Labelo. Agora, sinto que tenho tantos labelos deste. Recebi 2 no aniversário deles. Agora, recebi este. Já tinha um. Estas eram as surpresas que estavam em falta. Olhem que já está mil vezes mais apresentável. Tomé um banhinho, vesti-me. Fiz uma maquiagem porque já tinha saudades de me maquilhar. Estou a usar este sweater. Que ainda não tinha usado este ano. E é um vermelho mesmo bonitinho. Matching com as minhas unhas quase. Então, decidi fazer assim. Por vez, eu tinha sido um Foxy Eye, mais ou menos. Tentei procurar cores parecidas com a minha blusa. Estou! Entretanto, o pai Jorge ligou. Mas, já. Tentei fazer assim. Olho a condizer com as unhas e com a sweater. Estive a tirar umas fotos. Não sei se vai ser só para o story. Ou se vou aproveitar alguma coisa para o feed. Eu acho que agora vou editar. E pronto. Quis só dar o update. Mostrar-vos. Fiz uma make. Que estou bonita. Nem sempre. Nem sempre acontece. Não. Estou a usar. E pronto. Não tenho mais nada a fazer. I'm that boring. Então, a passar-te 10 minutos do último clipe, deixei cair uma paleta de sombras. Mais ou menos de uma altura de 1 metro e 10. Eu nunca deixo cair maquilhagem. Sou só dramática. Não partiu absolutamente nada. Agora, tipo, caíam todas. Foi uma senhora queda. Não se partiu. Ah, não sei. Isto foi bem a youtuber. Foi tipo, oh meu Deus, deixa de cair uma cena. Provavelmente está partido e vai dar porcaria. Vou pôr a gravar. Clickbait. Olhe no que deu. Vou continuar as coisas que estava a fazer e tentar não deixar aqui mais nada. Está a ficar um pôr-de-sol bonitinho. Pretty. Então, eu vou vos pôr aqui. Entretanto, já são 11h40 para aí. E eu tive a tentar criar uma conta no AdSense porque preciso de fazer isso. Porque as leis do YouTube vão mudar. E é necessário ter uma conta no AdSense. E eu não consigo. Mandaram uma página de como criar uma conta no AdSense. Tipo, passo a passo. E há uma data de páginas de ajuda. E é um emoji não consigo. Também tive a responder uns mails. E estou cheia de sono. Porque... 25 horas. Preciso. Portanto, vou me preparar para a camita. Vou dormir. Skincarezita feita. Eu decidi fazer uma máscara. Eu não fazia uma máscara há muito tempo. E não ando a cuidar. Não ando bem na minha pele ultimamente. E nota-se. Pele de vidro mesmo. Vou dormir. Um beijo aqui. E vemos amanhã. Daqui a uns segundos. Bom dia. Bom dia. Nós temos um tapete da rua. Que as pessoas costumam meter à porta de casa. Na cozinha. Para ele arranhar as unhas. Porque é tipo das únicas cenas em que ele gosta de arranhar as unhas. Que creme é que é que vamos ver hoje? Não sei. Acho que vou usar a do mistletoe. Mas eu não vou pedir. Vou pegar. Quem são estas oralhas fofinhas? I wonder. Quem são? Ai. Meu Deus. Bem, temos aqui um gatinho. Calma. Um dia. He left. Ele tem tanto medo da câmera de vlogs. Eu não percebo porquê. He said. I'm not doing this again. Estou com a minha cara de acordar. Temos aqui o nosso café. Entretanto. Eu não planeava. Começar o vlog tão cedo. Com esta cara de sono. Porque eu sinto que aparece sempre assim nos meus vlogs. Mas tocaram a porta. E acabei de receber. Mais uma caixinha. Recebi mais um miminho de uma marca portuguesa de peixotaria. Que se chama Lux Dreams. Oh my God. Que cute. A caixa diz o meu nome. Todas as vezes que eu tenho recebido miminhos de marcas portuguesas. Vejo o carinho. E cuidado que as pessoas que estão por trás destas marcas. Põem nas suas encomendas e na marca. E até sabe mil vezes melhor apoiar assim uma marca mais pequenina. Como assim o meu nome. She really said Catarina Nunes. A ver assim. Com uma caixinha mais pequenina. E com este embrulho branquinho. Eu adoro tudo o que seja miniaturas. Tipo eu não me consigo controlar com coisas pequeninas. É uma ear cuff. Ou seja daqueles brincos que é meio a fingir. Para certas partes da nossa orelha. E esta é em pérola. E eu nunca tinha visto. Então achei mesmo giro e interessante. Blogueirinha. This is so cute. Oh meu Deus. Ainda por cima tenho uns brincos da Lovely Mia. Que são dourados e que têm duas pérolazinhas destas. E vai ficar tão bem junto. Dentro do papelinho branco vinham duas caixinhas. Acho que este colar que achei lindo de morrer agora para o Natal. Tenho assim duas estrelinhas. Uma mais pequenina aqui de lado. E o pendente assim maior. É mesmo fofo. Oh these are pretty. Ok. E depois a última pecinha que eu pedi foram estes brincos aqui. São assim. Muito lindinhos. São assim grandões como eu gosto. Eu tenho uns brincos semelhantes que comprei para a moda Lisboa. Parece uma batata frita. Depois tem uma espécie de um... É uma pedra barra concha barra pérola. Eu adoro-vos de morte. Mas como eles têm esta pedrinha aqui no meio. Não gosto de ver com todos os outfits. E achei que estes brincos. Apesar de serem bastante diferentes destes. Acabavam por ser uma opção mais versátil. Por não terem a pedrinha. Estas foram as minhas escolhas na Luxstream. Tudo super bem embalado. O meu fucking nome na caixa. What do you mean? Vou-vos só mostrar. Depois temos a earcuff. E temos o colar. Mas pronto. Entretanto vou só editar. Um kiss. Entretanto a Celita já voltou das compras. E vou-vos fazer um haul do que ela comprou na Tiger. Porque só comprou coisas de Natal. Já está um bocado fora de sítio. Mas essencialmente é um kit para embrulhar presentes. Tem tipo etiquetas. Iguisinhos, lacinhos. Tem aqui fitinhas. Nessa vibe ela também comprou esta fita cola. É transparente. Mas depois tem este padrão. Como é que se chama isto? Nunca sei o nome em português. Grinalda. Acho que é uma grinalda. E depois comidinha. Ela trouxe estes cubinhos de caramelo. Barra fudge. Que tem sabor a gengibre. Se vocês gostam de gengibre. Coisas de gingerbread. Se vocês gostam de caramelo. Vocês vão adorar isto. E ela comprou duas embalagens. Porque nós amamos isto. As embalagens delas estão tão queridas de Natal. Trouxe estes canudinhos de chocolate. Diz que é com sabor a caramelo. E por fim. Mas não menos importante. Ela comprou uma destas caixinhas. Que nós... É tradição já comprarmos estas bolachas na Tiger. São bolachas de gengibre. E depois do lado de baixo é coberta em chocolate. De leite. Ah pera. Ah a minha mãe comprou só bolachas de gengibre. Eu achava que elas tinham chocolate na parte de baixo. Mas não tem. Mas nós adoramos bolachas de gengibre na mesma. Portanto. Este foi o haul de Natal. Agora vamos almoçar. E a minha mãezita fez pizzas caseras. Temos aqui esta que acho que é de 3 queijos. E depois temos estas duas. Esta é de atum e cebola. E esta tem tipo de bacon e ovo. Portanto. As pizzas da Salita estavam buenas. Vamos abrir o calendário de advento do dia 10. E para dia 10 temos uma esponjinha de maquilhagem. Tendo em ver. Aqui está. Já temos aqui o nosso cafezinho. E vamos começar o dia de hoje com o calendário de advento. Está-me a apetecer. O dia 11 estava mesmo aqui em cima. Temos um sabonete. Um sabonete de coco e óleo de amêndoa. Happy Vlogmas Day 11. Temos de editar. Hello. Mais de uma vez. Isto não é surro. É velho. What's up my dudes? Então. Então isto talvez um. Hello. Olá. Um bom dia 11 de Vlogmas. Hoje esticou o cabelo. E tenho de dar aqui um jeito à franja. O meu cabelo já cresceu boé desde que eu o cortei. Em outubro. Mas hoje vou sair de casa. Tenho aqui um tote bag do Taco Bell. Taco Bell. Por que eu disse Taco Bell? Que irritante. Olhem para mim a receber merchandise do Taco Bell. Quem é que eu sou? Quem é que eu sou para merecer isto? Só que eu tenho nem nunes, mas isso é um periodo. Tudo certo. No outro dia recebi cá em casa um tote bag do Taco Bell. Com um voucher. Para experimentar o Taco Bell do Colombo. Porque já abriu um Taco Bell cá em Lisboa. Já não temos só na margem sul. E lá em cima abriu também um no Colombo. Portanto, malta de Lisboa. Já temos Taco Bell a Lisboa. Eu e o meu irmão adoramos comida mexicana e Taco Bell. Os meus pais também gostam. Portanto, vai a família toda. Não é verdade. E não sei porquê que estão a falar assim. Talvez vá a usar a home. Comprar uma vela de gengibre. Entretanto, também preciso de fotografar uma cena. E não sei bem onde é que é que é de fotografar. Tipo, o tempo está... Atenção, eu adoro este tempo. Mas para fotografar, se aumentar o defeats na rua, é de ser não. Eu gosto muito agora da vibe de fotografarem em parques de estacionamento. And that might work. Não sei. Isso aqui já é o começar o vlog. Vou só fazer qualquer coisa a esta cara. Acabar de me vestir. E vamos comer Taco Bell. Estou bem, essas malta. Já não como Taco Bell há muito tempo. Malta. Ignorando a fita azul na cabeça e o shampoo seco nas risos. Eu acho que até sou uma pessoa... Bah, não sou assim tão azarada quanto isso. Mas há vezes específicas em que eu tenho tanto azar. Pronto, o que eu vou fotografar é esta blusa aqui. E eu ainda não a tinha usado. Porque queria poupá-la para o dia de ir fotografar o post. Porque não queria que lhe acontecesse nada de mal. Então, ainda não a tinha usado. Primeira vez a usar esta blusa. E eu pus uma nova na blusa. E tipo, eu nunca sou azarada nesse aspecto. Cada vez que é para não sujar a roupa. Que é para ter mesmo cuidado. É as vezes em que acontece. Eu pus uma nova a maquilhar-me. Está aqui. Mesmo tipo... Hey guys, what's up? Eu só me apercebi. Passado bem a tempo de ter usado este produto. Mas de certeza que foi isto. Porque foi o único produto que eu usei para me maquilhar que podia ter feito este tipo de nódo. Acho que foi um óleo facial. Deve ter caído uma gota disto na blusa sem me aperceber. Porque de resto não houve nada que pudesse fazer uma nova deste género. Qual era a probabilidade? Porquê que não maquilhaste sem a blusa? Ok, válido. Mas por outro lado estou a usar uma camisa branca por baixo. Quem usa maquilhagem sabe que vestir roupa depois de estarem maquilhados tem tudo para correr mal. Mas pronto, olha. Não se cheguei a gola da blusa. Puse uma nova de óleo. Não é? Óleo. Deve chamar a minha mãe e dava-me a dizer tipo Olha Cata, vais comentar com a bela. Vê lá, se não queres vestir a blusa depois. Não mãe, está tudo bem. Eu ponho um guardanapo à frente. Sujo-me. Tipo, ainda nem sei de casa. Estou suja. Bem, entretanto estamos aqui no Colombo. É aqui Taco Bell à minha frente. E já pedimos, pedimos uma lata de coisas. Pedi para mim um burrito de queijo. Temos ali nachos, quesadilha, crunchwrap, burritos para toda a gente. E agora vou comer. And I'm excited. Malta, eu estou no passagem. Essa é a coleção de Natal. Essa é a coisa mais curta. Então, adeus. Agora nem dá para sorrir com a máscara. Tipo, eu posso sorrir, mas vocês não vão ver que eu estou a sorrir. Mas eu estou a sorrir. É o é querido. Eu fico com a vontade de comprar as pelas estouras daqui. Ah, que fofo. Olha lá, este com a barriga com glitter. Este é brilhante. Que querida. E ela está dormindo. Isso é realmente lindo. Então, já estou em casinha. Acabámos de almoçar. E almoçámos mesmo bem. Fiquei mesmo cheia. Mesmo feliz. Porque Taco Bell tenha vindo para Lisboa. Depois, eu e a minha mãe fomos à Zara Home e à H&M Home. Porque eu não sei se é mais sítios. Mas que eu tenha conhecimento há no Cheado e no Colombo. Então, decidimos ir espreitar. Porque raramente conseguimos ir à H&M Home. Portanto, vamos fazer um haul do que comprei. Zara Home. Comprei a tão famosa vela de gengibre. O ano passado, eu acho que o ano passado não comprei. Comprei a de caramelo salgado. Decidi voltar back to the basics. Já tinha saudades. Eu sinto que eles mudaram um bocadinho o cheiro. Não sei se este ano está igual ao cheiro anterior. Mas sei que o ano passado o cheiro estava um bocadinho diferente. Mas seria sempre bem. Já nem havia das pequeninas e das grandes. Esta era a última. A embalagem está um bocado lixada. Mas o que importa não é a embalagem. É o conteúdo. E temos the one and only. Uma vela de gengibre. Ela é assim mais bordou. E depois tem a etiqueta em veludo. E tem uma tampa dourada. Que é realmente bonita. E depois, malta, eu vou passar. Eu encontrei a coisa mais querida. Aliás, havia várias coisas na Zara Home que eu perdi a cabeça. Bitch, if I was rich... Encontrei o pote de bolachas mais querido do mundo. Olhem que coisa mais linda é de latão. Diz Christmas cookies com gingerbread man. E tem umas estrelinhas. Tem duas árvores de Natal. Uma deste lado e uma do outro. E aqui diz Christmas sweeties. Porque tanto pode dar para doces de Natal. Como para bolachas de Natal. E outra árvore de Natal. E é tão linda, malta. Estou-me a passar. Tem a tampinha verde. E aqui tem estrelinhas. And it's so cute. Vocês não estão a entender o quanto o meu coração está a vibrar com isto. Vou já lavar isto e pôr aqui bolachas de gengibre. Eu também fui à H&M Home. E comprei duas coisas. Uma delas é parte do presente da Sofia. E a outra é parte do presente da Grave. Portanto, eu não vos vou mostrar. Porque eu só lhes vou dar as coisas daqui a alguns dias. Estou a ficar sem bateria. Portanto, vou pôr a câmera a carregar. Vou lavar o meu potezinho. E vou pôr bolachas. E já vos mostro. Bem, já pôs a câmera a carregar um bocadinho. Já jantei, entretanto. E já tratei do potinho das bolachas. Já limpei. Já pôs bolachas lá dentro. Pôs aqui o açúcar ao lado e a canela. Porque normalmente os açúcar e canela no cafezinho de manhã. E pôs bolachas de gengibre da taiga. Está mesmo. Oh my God. Estão a passar. Vou tirar uma bolacha. Vou ver um filme com a minha mãe. Um original da HBO. Que saiu ontem, acho. Que se chama Let Them Talk. Apareceu-me o trailer do filme como anúncio. Antes de um vídeo. E pareceu-me muito interessante. Portanto, eu perguntei a minha mãe se ela queria ver. E agora vamos ver. Com muito boas atrizes. Com muito boas. Achei deitar. Fazer um sorriso em um vinhete. Como tu. Oh my God. Vou acender a vela de gengibre na sala. Enquanto estamos a filmpadáximo. Uma vibe cozy. Temos aqui um bebê. Que sim. Com uma mantinha verde. A mementa. A dormir. Não é? Aqui. O que é que tens a dizer sobre o vlogmas. Estás a gostar? Não sei. Oh my God. Que querido. Estás a fazer miminhos contigo? Oh my God. É de pizza de f***. Eu amo ele. Eu apenas o amo. Ok. Temos aqui uma Catarina Nunes bebé. Mas vamos ignorar isso. Vou acender a vela de gengibre pela primeira vez. Vamos ver o nosso filme. Malta pôs a televisão com luzes de fundo. Vamos ver mais. Go off TikTok room. Temos ali. Vamos lá para ver. Temos ali. A senhora velhinha. Agora vou prestar atenção ao filme. Bye. 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 Bye.